Está quase a terminar outubro, um mês especialmente dedicado à prevenção do cancro da mama. A Embaixada de Israel quis ser um aliado nesta causa e juntou mais de 30 embaixadores numa criação emblemática. Foram 31. 31 dias de outubro, um mês especial na luta contra o cancro da mama e 31 embaixadores que juntos quiseram deixar uma mensagem muito especial. O diagnóstico precoce pode mesmo salvar vidas. A iniciativa partiu da Embaixada de Israel e o resultado final já foi entregue em jeito de homenagem ao Hospital da Luz. E há mesmo quem já tenha vivido de perto este momento difícil e por isso esta missão foi ainda mais especial. E o que me inspirou o meu desenho foi exatamente um caso pessoal dentro da minha família, da minha esposa, que com o tratamento precoce ela identificou e se curou. Então isso me inspirou muito a fazer o desenho e participar deste momento tão importante aqui de esclarecimento para todas as mulheres e também os homens que não tenham cerimônia e façam o apalpo, olham os seus seios e identificam com antecedência qualquer a normalidade que existe e se cure. De janeiro a dezembro que nós temos que fazer estes apelos às mulheres para terem o autocuidado, para não deixarem passar os exames meses e meses que adiam por questões do dia a dia e a saúde não se pode adiar e quanto mais cedo, e os números são muito certos em relação a isso, quanto mais cedo há um diagnóstico quando alguma coisa está a correr mal, a taxa de sucesso é muito maior. O intuito foi de agradecer a médicos e enfermeiros que são fundamentais em todo o processo de renascer. Há uma luz ao fundo do túnel e esta iniciativa dos meus embaixadores, obviamente que é espetacular, porque chama a atenção de muita gente para esse problema. A recordação para mais tarde lembrar, a união de 31 países por uma causa maior em todo o mundo. Legenda Adriana Zanotto